Seu avô... O avô... Wakanda! Fala Wakanda for Eva! Wakanda for Eva! Ok! Bom gente, aqui quem fala é o Tessizio Lucas e aqui do meu lado está o... Hanoi! Isso aí! E hoje vamos falar... Tá aparecendo um monte de coisa aqui na tela, né? Vamos tirar aqui. Vamos falar sobre um jogo que eu tenho um carinho gigantesco por vários motivos e vai ser um vídeo um pouquinho diferente porque ele vai misturar um pouquinho o unboxing com a resenha. Então estou aqui para falar sobre o Socker Rolling. O Socker Rolling, para quem chegou depois... Manteiga de cacau? Passa no papai também. Agora a guarda para não quebrar, hein? Precisa disso. O Socker Rolling foi o primeiro jogo a sair da nossa comunidade, montar uma comunidade própria, hiper mega bem sucedida. Não vou falar muito para não dar spoiler, mas tem coisa boa vindo aí. Vou fazer um vídeo logo, logo falando do que o Socker Rolling, até onde conseguiu. E essa caixa aqui foi um presentaço aqui que eu recebi do Adriano. O Socker Rolling foi desenvolvido pelo Adriano, pelo Adriano e pelo Vinícius. Vinícius? E agora, para falar do jogo em si que eu vou apresentar nesse vídeo, deve ser assim, filhão. Eles me enviaram esse presente, eu sei o que é, mas eu gostaria de mostrar, né? Muito bacana. Fiquei muito feliz quando o pessoal me contactou, falando, Tercisa, estou me mandando um presente para vocês. Eu falei, meu Deus do céu. Então aqui, é o nosso unboxing. Eu não peço uma moto, você pode dar uma moto? Parece, né? É o nosso unboxing de camiseta. Uma camiseta maravilhosa, gostei demais. Curtiu a camiseta, filhão? Parece de boxe. Parece de boxe, né? Mas é de esporte, né, cara? Olha só isso, cara. Gente, muito bonito. Dá licencinha, filhão? É de adulto? É de adulto, filhão. Olha só, do Soccer Rolling. Dá licencinha, filhão? Primeiro papai, depois eu deixo você colocar, tá bom? Mas é? Papai vai colocar aqui. E é isso. Então agora estou com as vestes do jogador. Serviu muito bem, né? Isso daqui eu fico parecendo um padre, né? Muito bacana esse logo que eles desenvolveram, né? Da bola, do dado. E brigadão, né? Nossa, que bacana. Bem legal isso aqui, hein? Cuidado, filhão. Não faz isso não, tá bom? Isso. E é isso, então. Queria agradecer imensamente o pessoal do Soccer Rolling. Que enviou esse presente, assim. E agora, já paramentado, Todo vídeo que eu for falar do... Não, agora não. Agora está muito tarde, filhão. Todo vídeo que eu for falar do do Soccer Rolling, eu vou apresentar com esse uniforme. É como é um RPG esportivo. É o nosso uniforme aí de trabalho. E vai começar hoje. Hoje eu vou gravar dois vídeos. O primeiro é apresentar o Soccer Rolling. Então deixa eu pegar aqui o arquivo. Não sei se todo mundo que acompanha o canal sabe, mas, dentre as várias modalidades que foram surgindo dentro da cena do RPG Solo Nacional, uma das mais consistentes e mais fortes é a de RPGs solos de jogos esportivos. Então a gente tem a gente que eu falo é a comunidade de RPG solo. Jogos de futebol, jogos de basquete, futebol americano, beisebol, Fórmula 1 e eu também, né, como fã de Harry Potter, acabei fazendo um hack do Soccer Rolling para quadribol. e essa é a capa aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Então vamos falar um pouquinho sobre esse jogo fantástico que eu adoro e jogo muito porque ele é de uma simplicidade assim e de um refinamento assim porque ele é bem simples e tão completo que é um primor de game design. Então está aqui, né, o Soccer Rolling, a sua melhor jogada. Então qual que é a proposta do Soccer Rolling? Ele é um RPG solo em que você interpreta um manager, né, você interpreta um treinador de uma equipe de futebol e você vai conduzindo essa equipe por campeonatos ou amistosos, mas é mais campeonatos mesmo e você vai trazendo vitórias para o seu time. Então você faz a simulação das partidas mesmo com resultados e tudo. Então tem partida que termina em empate, tem outras partidas que se terminam em uma vitória apertada, outras já são goleadas. Tudo isso decidido através de dois dados de seis faces e conforme você vai coletando vitórias, você vai aumentando o seu ponto de fama e quanto mais fama que é um atributo de jogo você tem, você vai tendo condições de ser contratado, de dirigir times cada vez mais conceituados e mais fortes. o principal atributo de cada time é o chamado potencial. Vou fazer um resumo bem simples das regras do jogo, não vou dar muito spoiler porque tem muitos detalhezinhos muito bacanas e eles lançam muito suplemento. Quando dois times se enfrentam, você pega o potencial de cada um, rola dois D6, soma dois D6 para cada time e soma e aquele que tiver o maior valor vence a partida e aí você rola para determinar o resultado daquela partida, quanto quem fez quantos gols e tudo mais. Então a partida pode terminar em empate ou pode terminar com uma diferença de um gol, dois gols, pode terminar em dois a zero, três a um, tem várias possibilidades que são muito interessantes. Mas, Cecilio, como é que eu vou ler esse manual que você está mostrando aqui? Só um segundinho, meu vizinho. Você vai lá no Facebook... Daqui a pouco, tá bom? Lá no Facebook tem a comunidade Soccer Rolling, que foi o primeiro grupo que surgiu da manzinha. Grupa! Mua! Primeiro grupo que surgiu a partir da comunidade da Repelha Solo e hoje é bem independente, embora trabalhe sempre com a gente. Vai tentando até conseguir, tá bom, Fernando? Tá, vai tentando. Continua. E eles não se contentam em fazer isso como eles vão lançando suplementos e cada suplemento tem todas as regras, mas voltado para campeonatos. Então, por exemplo, esse daqui que eu uso é o de seleções mundiais, mas tem de campeonatos regionais, campeonatos nacionais, tem adaptações para universos ficcionais. Então, por exemplo, tem uma versão do Soccer Rolling que é dentro do mundo de Mega Man, quer ver o que mais tem aqui? outra é dentro do mundo de Pokémon e tudo voltado para o lance do futebol. É muito massa, é muito bacana e gerou uma série de hacks como o futebol americano que o Amir desenvolveu, ele também desenvolveu o do basquete, que são hacks, são variações dessas regras com algum detalhezinho específico para contemplar aquele esporte. Inclusive, eu fiz esse daqui, deixa eu mostrar para vocês, eu fiz o quadribol, que é um hack do do Soccer Rolling, que eu vou fazer, inclusive, um gameplay, porque, assim, as regras do meu jogo de quadribol são as mesmas, as mesmíssimas do Soccer Rolling. Inclusive, eu até usei o próprio texto que o Vinícius e o Adriano tinham escrito, dando os créditos, logicamente, e só fez uma adaptação ou outra para contemplar o lance do quadribol. Se você nunca jogou um RPG solo de modalidade esportiva, eu recomendo muito, que é super divertido, é uma outra pegada, né? São outros objetivos, outras preocupações, e eu gosto demais desse lance de simular modalidades esportivas através do RPG. E só para constar, o primeiro RPG que eu escrevi na vida, na vida, na vida, que era um RPG solo foi o Skateboard Competition. Então, o meu primeiro RPG solo foi um RPG de uma modalidade esportiva. Não vou me estender muito nesse vídeo, porque está acontecendo as Olimpíadas do RPG solo 2020, que é um evento que foi criado pelo pessoal do Soccer Rolling, pelo Vinícius, pelo Adriano, para caminhar em paralelo com as Olimpíadas que nós teremos esse ano. E eu vou em breve, muito em breve, provavelmente essa semana, depois do dia 12, tá? Dia 12 tem certas novidades aí, então vai lá na comunidade do Soccer Rolling que você vai ficar por dentro dessa novidade. Vai ter muita coisa de Soccer Rolling aqui no canal, porque eu vou falar muito dessas coisas relacionadas ao Soccer Rolling, essa novidade que eles vão lançar em fevereiro, que é um negócio grande, tá? Eu não vi, mas eu recebi uns umas palhinhas aí. Uma conquista muito grande do Soccer Rolling que eu já vou falar também num vídeo em seguida e depois eu vou abrir uma série de vídeos dessa Olimpíata do RPG Solo. Então é isso, né? Mais uma vez agradecendo esse mimo aqui e toda vez que for algum vídeo relacionado ao Soccer Rolling, por exemplo, assim que eu desligar esse vídeo aqui, eu vou fazer um gameplay curtinho do quadribol e vou usar. Então toda vez que eu for fazer um vídeo do Soccer Rolling estarei uniformizado, né? Somos um time aí unidos e vamos conquistar as coisas juntamente. Fico muito feliz aí das conquistas e de todo esse sucesso que o Soccer Rolling tem conseguido, tá bom? Então é isso, Pedro vem aqui falar tchau, pessoal. Tchau! Tchau, tchau! Tchau!